O prefeito Joca, como é que a gente vai fazer com a situação dessa aqui, ó? Aí, estamos ilhadas aqui na grota, ó. Aí pra você ver. Agora eu vou perder o serviço hoje. Tá vendo? Vou chegar atrasada. Isso aqui é o motivo que eu tô mostrando pra vocês. Estou ilhada e tenho que andar mais de 40 quilômetros pra me chegar no meu serviço agora. Vai pra vocês verem se tem situação um trem desse aqui, ó. Vai pra vocês verem. A estrada sumiu, ó. Cadê os engenheiros aí? Isso aqui, gente, vai explodir isso aqui, ó. Isso aqui vai arrebentar. Vai pra vocês verem. Isso aqui não aguenta não, gente. E vou levar pra você, pra você ver, Joca. Como é que tá a situação aqui, ó. E aí E aí E aí